Tanto tempo E eu guardo teu sabor Porém tu levas também sabor a mim Se duvida alguém que existe em teu viver Bastará ver-te em meus braços e em meu olhão Tanta vida deite assim Que por força tu já tem sabor a mim Não pretendo ser tua dona Não sou nada, tenho medo de estar só De viver no abandono Sou tão pobre, quase nada posso dar Passem muitos, muitos anos, muitos mais Eu não sei se há amor na eternidade Porém lá tal como aqui Em tua boca levarás sabor a mim Música 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 Música